Pessoal, tudo bem? Tô querendo trazer pra vocês aquilo que a gente tá trabalhando um pouco em sala de aula que é o som com copo, o cup song Então, vamos aprender porque eu quero que vocês treinem em casa pra chegar na aula já sabendo alguma coisa, tá bom? Então presta atenção, vamos lembrar aqueles passos que a gente fez A primeira parte Palma, bate aqui Ti, peguei Lembra que eu peguei com a mão direita e você vai da esquerda pra direita Tá bom? Vamos lá Palma, bate aqui Ti, peguei Muito bem Treina isso separado primeiro Até você ficar craque Lembre-se que isso não é uma competição de velocidade É música Então você tem que fazer com musicalidade, não fazer Não tem musicalidade Vamos lá Palma, bate aqui Ti, peguei Segunda parte Pra você treinar em casa Palma, mão direita Vira, inverte Bate, bate Vou repetir pra você entender Palma, bate Ih, errei, tô mal, hein? Palma, pega Bate, bate Palma, pega Bate, bate Em vez de falar pega, a gente pode falar vira Pra você entender que a mão tem que ir ao contrário Pode ser? Palma, vira Bate, bate Depois a gente faz assim Palma, vira Bate, bate Você vai pegar com a mão esquerda Virar Bater a mão direita no chão E passar Então Palma, vira Bate Bate Pega Bate Passa Ih Será que vai dar certo? Palma, vira Bate Bate Pega Aí você vai virar o copo Do jeito normal De novo Palma, vira Bate Bate Invertido Pega Bate com a mão direita E passa Palma, vira Bate Bate Pega Bate Passa Vamos lá Palma, bate aqui Te pegue Palma, vira Bate Bate Pega Bate Passa Repete aí Três vezes rápido Palma, bate aqui Te pegue Estudem bastante Pra gente fazer uma apresentação legal com isso Até mais